As Muitas Coisas Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sacado, um por um ele abraçava E perguntava quem fizer a estrepolia E a mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente Desafinado, meio roupa e voz cansada E ele cantava mil voadas Seu olhar o sol roente Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam Do desílio ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que é bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E no carinho de seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chama isso de utopia Eu a isso chamo a Mas eu vou, sim O divórcio não viria Chama isso de utopia Eu a isso chamo paz